E aí, gente, beleza? Tudo bem? Como você tá? Você tá bem? Eu tô mais ou menos bem também, porque eu nunca tô muito bem, porque eu sou velho. Talvez esse vídeo seja o vídeo mais importante da sua vida fotográfica. Talvez esse vídeo mude completamente a forma de você fotografar. Talvez esse vídeo faça você olhar assim e falar Porra, eu não sei nada de fotografia. Eu vou falar dele, o lindo, o maravilhoso, Steve McCurry. Mas antes, calma, calma, antes eu tenho um recado muito importante. Talvez é o recado mais importante da história desse canalzinho de fotografia aqui que vocês assistam. Esse recado é pra você que realmente gosta desse canal. Gente, eu criei um apoia-se. Pra quê? Que aí você me apoia. Você vai lá e me apoia, né? É assim que funciona o apoia-se. Então, eu criei o apoia-se pra que quem gosta realmente desse canal, quem, assim, se esse canal algum dia foi útil pra você, se esse canal é útil pra você, se você gosta desse canal, se você quer que ele continue por mais tempo, eu preciso do apoio de vocês. Por quê? Porque dá muito trabalho fazer, só que não dá retorno nenhum. Então, assim, eu só invisto dinheiros, meus dinheiros, só que eu não tenho retorno nenhum. Então, eu fui bem resistente em fazer isso, eu não queria fazer isso porque eu acho ruim isso. Então, eu criei, mas cedo ou tarde eu sabia que eu ia ter que fazer. Então, eu criei esse apoia-se. Por quê? Porque, primeiro, que é muito importante você contribuir com produtores de conteúdo pequeno. Eu falo sobre educação, educação fotográfica, algo assim. Então, o YouTube não vai me destacar em lugar nenhum. O YouTube quer saber de, sei lá, pegadinhas, essas coisas. Então, o que acontece? Eu apoio os canais de fotografia que eu gosto, eu contribuo lá. Então, é isso. É muito importante, como eu já disse, apoiar esses canais pequenos, porque, assim, do Google a gente não ganha absolutamente nada. É uma brincadeira o que a gente ganha, sabe? Não dá pra fazer nada. Até aí, pra comprar uma balinha, não dá pra comprar bala. Esses dias eu tive que comprar bala ali e eu passei no cartão em 10 vezes. Então, é isso, gente. Brincadeiras à parte. Se você puder me apoiar, me apoie. É o primeiro link da descrição. Vai lá, pense com carinho. Assim, o canal vai continuar de qualquer jeito. Se você não puder me apoiar agora, apoia quando você puder. Porque a minha meta é ficar rico. Independência financeira desse canal. Lá tem tudo explicadinho. Por isso que você vai lá, entra e lê tudo. Se você achar, assim, ó. Ah, é legal. Vai, vou apoiar esse imbecil aí que só fala bosta. Não, você não apoia também. Gente, então é isso. Agora, fique aí com análise fotográfica de um dos maiores fotógrafos vivos desse planeta. Senhoras e senhores, Steve McCurry. Bom, gente, vamos começar aqui. Antes, eu queria dizer que eu tive que limar 50% das fotos, que eu escolhi tanta foto, que é tão difícil escolher as fotos do Steve McCurry, porque é tudo muito bom. Então, eu fui pegando tanta foto no site dele para fazer esse vídeo, que o vídeo final ficou com 40 e poucos minutos. Acho que 41. Eu até postei no Instagram lá. Então, eu limei metade das fotos, porque não vai dar. Então, veja essas fotos aqui, aprenda um pouquinho com essas fotos. Depois, você vai lá no site dele e fica vendo tudo. Fica horas lá, que é uma aula de fotografia. Então, eu queria deixar... Eu queria já começar dizendo que o seguinte, Steve McCurry, ele é mestre em algumas coisas da fotografia. Em relação às cores, ele é um grande mestre. Ele sabe compor muito bem com cor, com cores quentes e essa coisa toda. Outra coisa que ele faz muito bem, ele é um mestre. Aí, sim, ele é um mestre em composição. Então, repara nas composições desse cara. Eu vou começar com as fotos de rua, foto de paisagem, esse tipo de foto, assim, onde ele não tem tanta influência, assim, tá? E no final, eu vou mostrar os retratos, que são extremamente impactantes e dramáticos. Vamos começar com essa foto aqui, ó. Aqui você vê toda essa brincadeira, né? Com as cores... Como eu disse pra vocês, ele é um mestre em composição. E a composição é legal pra caramba dessa imagem. E as cores são extremamente interessantes. Vamos continuar. Esse tipo de imagem aqui, ó, é uma imagem que é quase que um padrão que ele faz. Ele costuma compor muito assim, ó, com uma pessoa aqui no centro e deixa a imensidão do cenário. É aquilo que eu sempre falo pras pessoas. Quando você coloca uma pessoa na sua foto de paisagem ou na fotografia de rua, você consegue mostrar a real dimensão das coisas. A gente sabe que o navio é algo gigante, a gente sabe disso, mas tendo uma pessoa aqui faz essa diferença. Outra coisa que é bem interessante de reparar, que eu reparei nisso só quando eu comecei a estudar pra fazer esse vídeo, é a relação que o Stephen Curry tem com as mãos das pessoas. Você vai ver numa série de fotos aí que tem crianças que sempre tem as mãos assim em destaque. Isso daqui poderia ser só mais uma foto com o gato, mas ele consegue deixar genial também, né? Aqui segue aquele padrão de composição que eu falei, ó. Você tem aqui um ponto de interesse na parte de baixo e em cima você compõe a linha do horizonte perfeito. Não tem nada caindo. E aí você tem um barquinho aqui pra continuar o segundo plano da imagem. Então você tem o primeiro plano e o segundo plano aqui. Tudo perfeito. Nas imagens do Stephen Curry nada falta, nada sobra. Isso que é impressionante. Essa foto eu peguei pra mostrar pra vocês que tem o ponto de fuga. Ele costuma colocar ponto de fuga em alguns retratos dele também e você vai ver, até desfocado você consegue ver o ponto de fuga da imagem. Essa é uma foto que ele fez aqui no Brasil, aqui é no Rio de Janeiro. E aqui ele segue aquele padrão de composição que eu falei pra vocês, né? É interessante você reparar como o cenário dele, o horizonte dele é sempre perfeito. Aqui também é uma composição bem interessante, bem artístico, né? Você consegue ver aqui a imensidão, você consegue ver quantas coisas tem dessas aqui igual e aqui a diferença das pessoas conversando. Aqui, se eu não me engano, tá num álbum do site dele chamado Tete a Tete, que é uma série de fotos que ele fez só de pessoas conversando. Vai lá ver. Aqui também, seguindo aquele padrão, o padrão dele, que eu achei bem legal, que eu vou tentar reproduzir isso nas minhas fotos de rua daqui pra frente, que é esse padrão aqui, ó. Ponto de interesse aqui embaixo e ele compõe o segundo plano de forma perfeita. Isso é o que eu falei na outra foto, eu vou repetir nessa pra deixar bem claro. Você percebe como nas fotos de Steve McCurry nada falta, nada sobra. É tudo muito harmônico. Essa foto. Essa foto eu não preciso nem comentar. Eu só vou deixá-la um pouquinho aqui na tela pra gente admirar. É só isso que a gente precisa fazer com uma foto dessa. Admirar. Essa foto, eu achei ela interessante pelo seguinte fato. Poderia ser só mais uma foto de reflexo do Taj Mahal. O Taj Mahal, pra quem não sabe, ele tem rio, se eu não me engano, tem um rio do lado e ele tem um espelho d'água. Então, assim, foto de reflexo do Taj Mahal tem bastante. Não é uma novidade. Só que ele deixa genial colocando aqui uma pessoa. Aqui é aquele lance que eu te falei pra... Primeiro aqui, vamos analisar a composição, né? A composição é perfeita, é geométrica, né? Como o local já é bem geométrico, então aqui repete, aqui repete. E aquilo que eu te falei, quando você coloca uma pessoa nesse tipo de fotografia, você dá a real dimensão do local. E Steve McCurry faz isso com perfeição. Aqui também chega aquele padrão, né? Um ponto de interesse aqui embaixo. E essa foto você consegue ver bem como nada falta e como nada sobra. é tudo harmonicamente perfeito. Aqui é a mesma coisa, o mesmo estilo de composição. Agrada muito os olhos, esse tipo de composição. E é um contraluz violentíssimo aqui, né? Essa foto aqui é bem legal pelo seguinte. Se não tivesse essas pessoas no fundo, a foto já seria interessante por si só. Porque você tem um monge, esse aulinho aqui, sei lá o que é isso, e já é interessante por si só. Mas tendo essas pessoas aqui no fundo, ainda soma pra foto. É outra coisa que ele faz com perfeição, ele não negligencia o fundo. Ele não é aquele cara que ele só vai desfocar o fundo por desfocar. Não. Preste atenção, depois eu vou deixar isso mais claro nos retratos. Essa é uma foto muito famosa dele. Vários livros de fotografia tem essa foto aqui, que é bem legal mesmo, né? Isso aqui é uma série que ele fez de bicicletas, né? Ele fotografou muitas bicicletas. Essa foto é muito legal. Aqui já é em Cuba. Aqui já é uma fotografia de rua clássica, né? Que ele fotografou esse rapaz encostado no carro amarelo. Mas conhecendo o trabalho desse McCurry, eu tenho certeza que ele esperou algum carro passar aqui pra ele somar na composição. Aqui entra de novo naquele lance, da pessoa centralizada. E você consegue ter toda a dimensão, né? Desse local, como o local é grande. Essa é uma foto na Índia. É um contraluz numa estação de trem. Também bem bonita. Uma fotografia de rua clássica. Essa é uma fotografia bem emblemática do Steve McCurry. Primeiro, logo de lance, você já percebe as cores, né? Esse vermelho sangue bem forte que ele usou durante muito tempo. O Kodak Chrome, que tinha essas cores fortes e vivas, né? Inclusive, eu vou deixar linkado aqui embaixo o vídeo do último rolo de Kodak Chrome. Que a Kodak deu pra ele fotografar as últimas 36 poses. Essa é uma foto bem emblemática dele que é uma tempestade de areia e as pessoas estão tentando se proteger aqui, né? Parece que elas estão dançando ou algo assim, mas não, elas estão tentando se proteger. Essa é mais uma foto emblemática dele. Essa é uma das primeiras fotos que eu vi dele. Quando eu vi essa foto, eu falei... Porra, quem é esse cara? Aí eu comecei a estudar ele. Aqui de novo, Taj Mahal. O interessante dessa foto é que você não sabe que época que foi feito isso, né? Porque esses países, parece que eles param no tempo, né? Já é uma fotografia de rua mais clássica também, né? Mas você pode ver, ele mantém todo. O primeiro plano aqui tá perfeito, tá cheio, tá preenchido. E o segundo plano aqui, ele enquadra de jeito maestral também. A linha do horizonte sempre reta, sempre perfeita. Essa é uma foto também que você estuda muito em aulas de fotografia. É muito estudada por causa da composição dela. Então você tem aqui, né? Essa parede que tem essas marquinhas de mão, essas pinturas de mão que leva até esse garoto que tá flutuando aqui. É, eu vou falar o quê? Essa foto aqui também é só você ficar observando e admire. Porque o cara é um gênio mesmo. Eu queria mostrar pra vocês aqui, começar essa parte de retrato já mostrando esse tapa na cara, que é esse retrato que ele fez dessa italiana. E você consegue perceber aqui como as cores pra ele é importante. Como a cor dos olhos e a cor desse turbante, não sei se isso chama turbante, eu vou chamar de turbante, são fortes, você percebe que ele direcionou a pessoa pra um fundo mais neutro, pra não competir com as cores daqui. Você percebe isso? Esse é um retrato belíssimo, cara. Eu olho esse retrato e eu consigo ficar meia hora olhando essa foto aqui, sem enjoar. Aqui, o que eu falei ali no início, a relação que ele tem com as mãos. Você percebe que a direção dele fez, ele pediu pro menino colocar a mão aqui, porque isso aqui não é uma posição natural, principalmente de uma criança, né? E tem a mão do pai, não sei se é do pai, não sei o que é. Aqui assim, né? E você vai ver que é um padrão que ele segue bastante. Agora, aqui também é pra gente aprender como usar cor, né? Porque assim, o problema não é ter cor na imagem, o problema é ter excesso e ficar tudo bagunçado. Essa imagem tem as cores vivas, né? Você percebe, por causa do filme que ele usava, que era o Kodak Chrome, e você percebe até esses ruídos aqui, né? Que hoje em dia seria, nossa, ruído na imagem, que absurdo. E você percebe aqui, ó, uma coisa que eu falei pra vocês, que ele não negligencia o fundo. Então, ele presta muita atenção onde ele vai colocar a pessoa pro fundo não competir com o retratado. Pro fundo somar na foto, não competir. Nesse aqui, você consegue ver essa relação com as mãos, né? Que você vai ver em alguns outros aqui. E aqui é um trabalhador, sei lá, de mina. Provavelmente é um trabalhador de mina, sei lá que é isso. E outra coisa que você... Não sei se você consegue reparar isso. Eu consigo reparar que são os olhares dos retratados dele. É uma coisa muito única, assim. No entanto que ele tem um álbum no site dele, que vocês podem lá ver, falando sobre os olhares, né? Que é só os olhares. Aqui você percebe de novo, aqui, né? As cores e o fundo pra não competir com o retratado. Aqui. Aqui também, ó. Você consegue ver esse padrão dele que eu te falei. Como a pessoa já tá muito colorida, ele prefere, né? Direcionar a pessoa pra um fundo neutro. Isso tudo que eu tô falando parece bobagem, mas isso faz uma diferença gigante na hora que você vai fazer a foto. Porque você consegue realmente trazer o ponto de interesse pra cá. Você não fica perdendo o seu olho ali no fundo, vendo que tem um quadro aqui, eu não sei o que. A menos que você queira realmente mostrar isso. Que é um outro tipo de retrato. Ele tem esse tipo de retrato também um pouco mais aberto. Eu não sei se eu separei aqui. Lembrando aqui, ó. A relação com as mãos. E as crianças. Ele fotografa muita criança. Depois você dá uma olhada lá e também tem um álbum dedicado às crianças. as mãos. As mãos. As cores. E o fundo. Presta atenção no fundo, ó. Aqui você tem o céu e aqui você tem, não sei se é areia, duna, não sei o que é isso. Você percebe que o fundo soma pra imagem, ó. Aqui você já consegue perceber isso, né? Você tem o fundo que é da mesma cor do olho do menino e compõe a imagem toda. Tudo fica harmônico. É isso que é incrível nas fotos dele. Desde as fotos de rua aos retratos é harmônico. É agradável olhar. Ah, essa é uma foto que eu não... Não cabe minha descrição. É só olhar porque ela por si só já fala. Aqui ele também dá a aulinha de composição. Por isso que eu falo você olhar as fotografias do Steve McCurry é você ter uma aula de composição. Aqui. Então você tem o fotografado a criança segurando esse bezerro não sei como chama isso. E ele poderia ter escolhido diversos fundos pra essa foto. Mas ele fez essa composição aqui, ó. Ele encaixou o menino entre duas vacas aqui, ó. Somou. pra composição. Então o background da imagem somou pra foto ficar melhor ainda. Se não tivesse essas vaquinhas eu também acho que ia ficar foda. Ele fez o calendário da Pirelli foi aqui no Rio de Janeiro. Foi... Ele fez o calendário da Pirelli acho que de 2013 algo assim. Eu vou deixar linkado que tem um vídeo dele fotografando tudo isso. De novo aqui, ó. A relação com as mãos. E a criança que ele fotografa bastante criança. O fundo. Então vão reparando nas fotos dele que é uma aula de fotografia. Aqui, ó. Que eu falei sobre o ponto de fuga, né. Ele tem mais fotos assim, tá. Eu não peguei mais porque senão o vídeo vai ficar gigante e vai ficar que nem o outro. Então você percebe aqui, ó. O ponto de fuga. E esse olhar dramático do garoto, né. E é uma pose simples, né. Ele só tá sentado com o braço aqui e tem toda essa carga dramática aqui, né. A menina eu achei interessante essa foto porque é uma das poucas fotos que tem alguém sorrindo. E você vê aqui, né. A relação da mão de novo. Como ele dirigiu ela pra pôr a mão. Ele costuma fazer alguns retratos também muito com pessoas encostadas. Sempre tem uma parede. se vocês entrarem no portfólio dele você vai começar você vai começar a reparar nesses padrões que ele usa. Essa foto as cores dessa foto é incrível. Porque você tem o verde que contrasta diretamente com esse vermelho sangue forte que tá aqui. A mão do cara ao ponto de fuga aqui, ó. É bem interessante. Ele é muito bom mesmo. De novo. A mão. Aqui foi uma é uma série que ele tem das fotografia de fotografia na Índia nas enchentes. Porque a Índia deve ter tem uma parte na Índia lá que sempre tem enchente e ele foi lá fotografar isso. Inclusive tem muitas fotos dele na água fazendo essas fotos. Aqui é uma aulinha de composição, né. Ele retratou três pessoas e as três pessoas agachadas. Você pode ver a pose desse cara também. Você vê as mãos, ó. Aí você tem mais um aqui em cima e mais um aqui no canto. É uma aula de composição. É só essa imagem aqui já vale mais que alguns cursos de fotografia que tem por aí. Essa foto eu não tenho certeza se eu não me engano ele fez pro último rolo de Kodak Chrome que tá linkado aí depois você vai ver e aqui o que eu vou falar aqui eu falei pra vocês que o cara era um mestre das cores, né. Mestre das cores o olhar do garoto as cores o contraste do verde com o vermelho. E aqui temos o retrato mais famoso do planeta Terra a menina afegã. Analisando essa foto você também você tem o fundo verde o olho dela verde exatamente que nem a foto daquele outro garoto só que você tem esse pano não sei como chama isso vermelho que dá o contraste com o verde, né. Essa é uma das fotos mais, se eu não me engano essa foto é a foto mais famosa do mundo, tá. É a Mona Lisa das fotos. Gente, com essa foto eu encerro aqui o vídeo do Steve McCurry. Beleza, espero que você tenha gostado desse vídeo até o próximo vídeo e muito obrigado.